Nessa escola particular, o ritmo dentro de sala de aula tem sido intenso. Para dar conta de ensinar todo o conteúdo, o cronograma de atividades inclui até aulas nos finais de semana. Nós intensificamos, inclusive com aulas em julho, durante o período das férias. Tecnicamente, aqui nós temos uma semana de intensivão junto com os meninos. O Pedro é um desses estudantes que deve abrir mão das férias e momentos de lazer para se dedicar aos livros. E agora que vai começar as férias, eu pretendo praticar bastante redação todo dia, uma redação por dia. Nas unidades de ensino público, os alunos, principalmente os que vão se submeter às provas do Exame Nacional do Ensino Médio, enfrentam todo tipo de problema. O que a gente vê em escola particular são alunos que além de estarem tendo aula, eles também têm a possibilidade, até financeira, de pagar um curso por fora para ficar estudando ainda mais e pegando as matérias específicas e tudo mais. Agora a gente já pega a escola pública que tanto teve um número muito significativo de greves desde o começo do ano, como tem escolas em reforma, tem escolas com problemas estruturais, tem falta de professor, aí não paga o professor falta. Diferente do que aconteceu em 2014, esse ano as provas do Enem foram antecipadas. Ao invés de novembro, o exame será aplicado em outubro. Por isso, todo esse corre-corre, não há tempo suficiente para desviar a atenção. O momento é de focar nos estudos.